E aí, esse é mais um Caetá em Casa com você. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de preparar uma tábua de frios que harmoniza com vinhos brancos e rosês. Gente, pra montar uma tábua de frios existe uma possibilidade de produtos que você pode usar. Eu vou mostrar aqui uma opção, uma dica que você pode usar aí na sua casa. Mas é claro que você pode colocar as coisas conforme o seu gosto. Pra tábua de frios de hoje nós vamos fazer uma harmonização com os vinhos brancos e rosês. Então nós vamos usar salame, queijo de búfalo, o queijo brie, queijo camembert. Também vamos usar os grissines e aqui nós temos duas opções, são esses palitinhos de massa. Também vamos colocar um cacho de uva, nesse caso vamos colocar a uva verde. E também alguns morangos. E agora não tem segredo nenhum, esses são alguns itens que harmonizam com vinhos brancos e rosês. Ideal pra você tomar aí agora nesse calor do verão. Mas é claro que você pode fazer aí a sua composição pra montar a sua tábua. Agora vamos colocar aqui pra ver como que fica? Música Olha só, já está pronto. Prontinha a nossa tábua de frios. Aqui eu tenho algumas coisas então que harmonizam com os vinhos brancos e rosês. E é claro que aí na sua casa você pode montar com outras coisas que você gosta. A ideia é usar pães italianos, baguetes, azeite de oliva e fica muito legal. Além de bem bonitos também pra receber os amigos. E todos os produtos pra montar a sua tábua de frios e todos os rótulos da nossa adega, você também pode comprar pelo nosso site e receber em casa. Esse foi mais um Caetá em Casa com você. Espero que tenham gostado e aguarde o próximo programa. Música Música Música